Corpo de piloto que morreu durante o acidente aéreo há duas semanas em Santa Bárbara do Oeste é enterrado em Campinas. Vitória amanhã sobre o Atlético Goianiense pode recolocar a Ponte Preta na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. E brasileiro de 20 anos chega a Campinas depois de dar a volta ao mundo em 45 dias com um monomotor. Agora no Ban de Cidade. Boa noite. Foi enterrado hoje de manhã no cemitério da Saudade em Campinas o corpo de um piloto que morreu durante o acidente aéreo em Santa Bárbara do Oeste há duas semanas. No velório, parentes e amigos prestaram as últimas homenagens ao ex-comandante da Companhia Aérea Azul, Araquem de Oliveira Salamene. O irmão de Araquem, que não quis gravar a entrevista, afirmou estar aliviado por poder enterrar o comandante depois de 14 dias do acidente. A liberação do corpo dependia dos resultados de exames genéticos. Araquem tinha 52 anos e pilotava o avião particular, um Embraer 711, que colidiu no ar com outro monomotor do mesmo modelo no dia 18 de agosto. Os dois aviões caíram em um canavial em Santa Bárbara do Oeste e explodiram. Os quatro tripulantes morreram carbonizados. O grupo de amigos saiu do aeroporto dos Amarais, em Campinas, e seguia para um evento em Sorocaba. Ainda não se sabe como aconteceu o acidente. No meio do velório, uma homenagem veio do céu. Dois caixas eletrônicos em locais diferentes foram atacados simultaneamente nesta madrugada em Pedreira. De acordo com a Polícia Militar, o grupo de ações táticas especiais foi acionado para retirar os artefatos. As duas explosões aconteceram a menos de um quilômetro de distância no centro da cidade. A polícia não soube informar se algum dinheiro foi levado. Ninguém foi preso. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve hoje em Campinas e falou sobre a liberação de verba para a construção do Hospital Metropolitano. A nova unidade de saúde deve ser instalada na Vila Padre Anchieta. O recurso já está garantido em relação ao Hospital Metropolitano. São cerca de 9 milhões do Ministério da Saúde. O recurso já está aqui na Prefeitura de Campinas. A Prefeitura de Campinas solicitou para a Caixa Econômica uma revisão do projeto, inclusive para ampliar o projeto do Hospital do Pronto Socorro Metropolitano. Vai ter uma integração também do município de Hortolândia, de Sumaré. O Ministério da Saúde apoia essa revisão do projeto. Esse fechamento da revisão do projeto está sendo feito entre a Prefeitura de Campinas e a Caixa. Mas os recursos do Ministério já estão aqui absolutamente disponíveis, porque o Ministério considera fundamental, não só o início das obras, mas o funcionamento de um pronto-socorro metropolitano aqui para a região. E morreu hoje à tarde o ex-prefeito de Nova Odessa, Simão Welch. Ele tinha 83 anos e estava internado em um hospital de Campinas com broncopneumonia. Ele foi eleito quatro vezes prefeito da cidade. Em 1996, se afastou por causa da doença. O corpo vai ser enterrado amanhã no cemitério municipal. E daqui a pouco, o estudo feito no Mário Gatti, em Campinas, mostra que todos os pacientes internados com aneurisma cerebral são fumantes. Música Música